Salve, salve família! Chegando com mais um videozinho pra vocês e é o seguinte, rapaziada, quem ainda não me conhece, meu nome é Maicon Aragão e esse aqui é o nosso canal, família. Comprei umas pecinhas novas pra moto e hoje eu vou trocar e vou filmar tudo pra vocês verem. Mas antes disso, rapaziada, já se inscreve no canal que você está concorrendo naquela camiseta top, top, top do Mark Marques. Deixa seu like e compartilha, rapaziada, pra que outras pessoas possam ver, de repente mais gente gosta do nosso conteúdo e encosta pra fortalecer o canal. Demorou? Tamo junto, rapaziada. Vou instalar tudo as pecinhas aqui, fica com a vinheta aí, bora pro vídeo, rapaziada. E aí, rapaziada, como vocês mesmos sabem, eu já tenho acompanhado no canal, essa é a nossa motinha, tá ligado? Motinha de trampo, pra ir trabalhar, voltar, tá ligado? E eu tô dando um talentinho nela, rapaziada, pra deixar ela mais com a minha cara, tá ligado? Motinha originalzinha, então eu tô dando um talentinho nela. Comprei essas pecinhas aqui, ó. Comprei umas pecinhas novas pra pôr. Comprei as setas, as lentes da seta vermelha, vou colocar nela. Comprei os retrovisorzinhos da Titan 160. Comprei a luvinha Interlagos pra pôr nela. Comprei cinzinha, ó, pra combinar com o guidãozinho cinza da moto. Demorou? É o seguinte, rapaziada. Ledzinho pro farol e aquele CDI chave, rapaziada. CDI de competição, CDI corte de giro. A Titanzinha vai cortar giro que nem as injetadas. Demorou? Quem quiser aprender a polir, tem um videozinho no canal ensinando como que pule o motor da moto. E é isso aí, rapaziada. Devagarzinho, né, vai dando aquele talento. Devagarzinho, né, vai deixando a motinha com a nossa cara. Demorou? Então, vou instalar as pecinhas, filmar tudinho pra vocês verem. É isso aí, rapaziada. Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Nós que voa, parque. Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Fica com nós, que é só o ouro, tá ligado? Yes, I did it all for my love Yes, I did it all for my love And I did it all for love Yes, I did it all for love They say fools believe in it So I guess I'm one of them Don't you know I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know? I fell for fools, gold I fell for fools, gold What did I know? What did I know? You are fools, gold I fell for fools, gold I fell for fools, gold I fell for fools, gold Retrovisorzins modelo 160 instalado Luvinha circuit modelo Interlagos E os pisquinha vermelho, família Dá uma segurada Então é isso aí, rapaziada Eu instalei o CDIzinho Multiscan também, rapaziada Dá um cortezinho de giro que tem aqui, ó Dão amor Dão amor É isso aí, rapaziada O trampinho de hoje tá pronto, tá ligado? Instalamos tudo as pecinhas Deixamos a motinha top E o salve hoje é assim, ó Henrique 69 Tamo junto, parça Aquele salve, mano É nóis Alex, Beronha, rapaziada Esse é parceirão das antigas, mano É porque nós jogava bola na rua, tá ligado? Atentava todos os vizinhos Deixava todo mundo louco Ô Beronha, tamo junto, parça, é nóis Suquim Transportes, hein, rapaziada Do Suquim, quem pediu salve hoje Foi o Suquim, hein, mano Salve pra todo mundo aí, galera Tamo junto, rapaziada Eduardo Marques, mano, chegou no canal Se eu não me engano, antes de ontem E pediu salve, então tá aí, parça Tamo junto, já deixa seu like Pá, pum, é nóis, rapaziada Tamo junto, de coração Videozinho feito pra vocês E agora é o seguinte, rapaziada Fica com a imagem da camiseta Que vocês podem ganhar, demorou? Basta ser inscrito no canal Tamo junto, fui! Fica com a imagem da camiseta Fica com a imagem da camiseta Fica com a imagem da camiseta